Então, Sol, a gente vai conhecer essas maravilhas que vocês tanto estão falando aí no estúdio. E qual que é essa primeira, Rosa, que a gente vai falar? Esse aqui é o Vela Shape. Ele trabalha celulite. Só vamos mostrar aqui o bocal dele. É esse daqui, né? Esse é braço. A gente trabalha áreas menores, que é braço, interno de coxa, né? O mais que a gente faz é esse aqui, que é o corporal, que é o abdômen. Esse tem o rolete, né? Olha, pra você ver. Isso ajuda muito na celulite. Legal. Então, eu vou querer fazer no abdômen, pode ser? Vamos lá. Vamos fazer, então? Vamos lá. Só, olha, eu vou te cobrar, porque minha pança tá aparecendo o tempo todo na televisão, entendeu? Vamos lá. E pra pessoa ter um resultado, quantas sessões ela tem que ficar fazendo? 10 sessões. O que a gente indica é 10 sessões. Bom, vou ir aí de costas pra gente fazer aqui no flanco, né? Que são aquelas gordurinhas que a gente tem embaixo que ninguém gosta, né? Esse aparelho, ele quebra as moléculas de gordura, né? Essas moléculas, elas são transformadas em partículas minúsculas que, através de um sistema elétrico, vai ser mandado pro semando enfático. Quantas sessões que a gente tem que fazer, Rose, do mantos? Do mantos são 10 sessões. Aqui agora, Rose, eu vou aumentar a intensidade e você vai me dizer se tá tudo bem, tá? Uma sensação de prestar puxando. Isso, é só isso que você precisa. E quanto tempo dura uma sessão de mantos? Ah, 20 minutos. Nossa, é rápido, né? Ele é o mais rápido. 20 minutos é o suficiente. Bom, Sol, só falta esse lado aqui pra fazer o mantos. E eu vou ficar, então, descansando, aproveitando esse momento. E volta aí pro estúdio, então, pra gente conversar mais sobre essas maravilhas. Olha, muito legal, gostei, viu? Obrigado, viu, Rose? Obrigada a eu, gente. Beijo. Tchau. É, Vidal, hein, Lucas, você veio aqui. A Rose até disse que eu ronquei, Solange. Não tô acostumada com essas coisas, né, gente? Então, até eu ronquei lá com ela. Muito legal. Eu quero começar a falar, então, que a Samanta explica um pouquinho melhor, assim, em relação ao mantos, por exemplo. O mantos, a gente viu que o Luquinha fez. O vela e o mantos. Cada um é pra um tipo de coisa ou eles se complementam também? Então, o mantos, ele trabalha o ultrassom junto com a estimulação. O ultrassom, como a Rose falou, é pra quebrar as moléculas de gordura. Então, eu vou enxugar. Gorduria localizada. Gorduria localizada. E a estimulação faz com que, quebrando essas moléculas, ele vai pra fora da célula, eu vou enxugar aquela célula e eu tenho que estar retirando isso, aí pelo sistema linfático. Então, a estimulação faz com que as válvulas do sistema linfático sejam carreadas. Então, se eu não fizer esse trabalho, ele pode estar voltando, né? Sai pelo xixi? Sai, sai pelo xixi. E o Vela Shape, ele trabalha, é um conjunto, é um mix. Ele trabalha a rádio frequência, infravermelho, o vácuo e aquele roletezinho onde foi mostrado na televisão. O que que ele faz? Ele também, ele promove um aquecimento, a rádio frequência com infravermelho. Esse aquecimento também estimula essa partezinha da quebra das moléculas de gordura e me ajuda também na parte da flacidez. Olha, então é celulite, essa flacidez e gordura localizada. Ele modela por causa do rolinho e do vácuo, então ele faz tudo ao mesmo tempo. Agora, é claro, um complementando o outro. Se necessário, já tem uma gordurinha, tem uma flacidez, eu posso ir trabalhando os dois em conjunto. Ó, e além de tudo, é gostoso. Vamos lá, que tem mais uma participação. Muito boa tarde. Oi, boa tarde, seu Marcio, tudo bem? Tudo, quem fala? É Rogério. Tudo bom, Rogério? Alô? Oi, tudo bem? Pode falar. Eu gostaria de saber se a gente fazendo academia, a gente pode estar fazendo esse tratamento também? Olha, boa pergunta. Os homens preocupados, parabéns, e o Rogério? Excelente. Com certeza, o ideal, mesmo quando é feita avaliação estética, nós sempre recomendamos atividade física, alimentação, passar com nutricionista, porque só vai estar complementando esse tratamento, que é o ideal, não é um só que vai fazer o efeito, é um conjunto. É beber muita água para ajudar na drenagem. Tem gente que acha que o aparelho faz milagre, não faz milagre, se você não cooperar com alimentação e hidratação, né? É um complemento. Exatamente. E o nosso trabalho é localizado mesmo, né? Mesmo a pessoa que esteja fazendo uma atividade física, tem aquela gordurinha que mesmo malhando, ela não consegue, então aí entra esse... Olha quem reclama. Não sai, Sol. Não é? Não sai, né? A Solange só me denuncia aqui, né, Solange? Nossa, só está entregando. Olha só, Sol, eu quero convidar você que está em casa para participar da nossa enquete. Está satisfeito com o seu corpo? Sim? Não? Eu nem ligo para isso. São três respostas, o que é a vontade para dar a sua opinião, que é bem importante para a gente. No finalzinho do programa eu já vou divulgar quais que foram as respostas, não é verdade? Solange, tem um recado muito legal para a gente dar uma abraço agora. Tenho sim, depois eu fiquei com inveja de você, você vai ficar com inveja de mim. Recadinho muito importante para você, a Marabras, única especialista em móveis do Brasil. Gente, tem ofertas imperdíveis, loucura de preço baixo, tem que aproveitar, sua casa merece, você merece a qualidade e variedade das lojas Marabras. Sua chance de comprar e mudar toda a sua casa, móveis de qualidade com os menores preços do Brasil. Vamos dar um pulinho até a Marabras comigo? Vamos lá? É isso mesmo, móveis para quarto, sala e cozinha, pelos menores preços da história. São ofertas imperdíveis para você mudar tudo na sua casa. Eu estou impressionado com tanta variedade. São os móveis de qualidade mais barato do Brasil. Por isso que eu digo e repito, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras. Móveis para quarto, sala e cozinha e até 10 vezes sem juros no cartão. Quer ver? Colchão mais box de casal confortável e com molas bonel em 10 vezes sem juros no cartão de R$ 59,90 mensais. São só R$ 59,90 mensais no colchão mais box. E esse lindo conjunto estofado de dois e três lugares, resistente e confortável em tecido chenile, em 10 vezes sem juros no cartão, de R$ 79,90 mensais. Só R$ 79,90 mensais. E tem mais. No mês de abril, a Marabras quer saber qual foi a história mais legal que já aconteceu dentro da sua casa. A melhor resposta ganha um guarda-roupa e uma cama de casal. Gente, móveis de qualidade pelos menores preços do Brasil, para a sua casa ficar linda. É só na Marabras. Preço menor, ninguém faz. Um grande abraço para o Roberto. Todo o pessoal da Marabras está todo mundo correndo. Eu também vou correndo aproveitar. Aliás, aquele toque que ele já adiantou ao nosso querido amigo Roberto. O Falando Nisso e a Marabras estão sorteando agora em abril. Você sabe, móveis para o seu quarto. O mês de março foi para o seu filho, agora é para o seu quarto. Você quer para você? Então participe que é muito fácil. Ligue 9711 1313. Digite a opção 1 para Falando Nisso. Depois 1 novamente para concursos. E responda o seguinte. Qual foi a história mais legal que já aconteceu dentro da sua casa? A resposta mais criativa vai levar uma cama e um guarda-roupa da Marabras. A gente está torcendo para você. Participe e boa sorte. Lojas Marabras. Preço menor, ninguém faz. Pois é, ninguém faz mesmo. Lucas Sanseverino, o menino que passou pelo tratamento milagroso. Me ronquei. É, daqui a pouco eu quero saber sobre a enquete, aí que eu fiquei curiosa. É, o pessoal já está respondendo. Sol, a Michelle e a Lidiane estão fazendo umas perguntas tão legais aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, a gente vai para o break. Daqui a pouquinho eu vou sortear também esse par de ingressos para você curtir. Marcos e Belucci tem esse kit sertanejo hoje. Não sai de não que a gente já volta. Barbra Streisand.